Bem-vindos, Gilmar Marcel aqui, trazendo pra vocês agora a coloração do nosso Barba Branca. Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando pra poder aprender a desenhar bem. Pra poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas, os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. E é o seguinte, moçada, essa aqui tá sendo a parte 2 do tutorial. Se você chegou aqui de paraquedas, não conhece o canal ainda, funciona assim. Agora eu vou ensinar pra vocês a coloração. A parte de desenho eu já ensinei, vai estar no primeiro comentário fixado. Então é só ir lá nos comentários que você vai ver. E não esquece, né? Aqui eu vou ensinar a coloração toda certinha, com todas as cores que eu usei. Mas também eu vou dar dica de cores que você pode substituir. Cara, assiste o vídeo completo que você vai ver. É muita coisa boa. Então se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, né? Se inscreve aí, tá? Vamos fortalecer o canal. E vamos lá deixar a meta aí de mil likes no vídeo, tá? Deixa muito like aí pra ver se a gente pega esses mil likes no vídeo, certo? Tem muitos outros tutoriais de One Piece e de vários outros animes aqui no canal. Entra aí, é só ver e conferir e fazer o que você quiser, tá? Então seja muito bem-vindos e vamos lá para o nosso tutorial. Vamos lá, moçada, começar a nossa coloração aqui do Barba Branca. Já nessa parte da mão dele. Ele tá usando o poder dele, né? A fruta do terremoto, né? Que ele usa. Enfim, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um círculo, tá? Se você puder assim, se você quiser também, usa um auxílio de um copo ou alguma coisa assim para fazer esse círculo, tá? Aqui eu faço direto mesmo, mas usa o auxílio de alguma coisa se você tiver dificuldade. Estou fazendo diretamente com lápis de cor azul, certo? Então depois que eu desenhei esse círculo, eu vou meio que esfumar por dentro dele, ó. Somente ao redor dele, na base dele. Então o esfumado, ele vai ser de fora para dentro, tá? É bem ao contrário do que a gente costuma fazer, que é de dentro para fora. Então é como se o brilho estivesse bem concentrado na mão dele, tá? Para ele soltar aquele golpe que ele sempre solta, beleza? Então eu deixo esse esfumadozinho, tá? Que é onde eu vou deixar as bordas bem escurecidas. E à medida que eu vou em direção ao centro, eu vou deixando um pouquinho mais fraco minha mão, né? Um pouquinho mais de leve minha mão e deixando mais fraquinho. Lembrando que eu vou fazer aqueles, é tipo, aquelas quebras de ar, né? Ele quebra o ar, né, cara? Ele causa terremotos, maremotos, enfim. Então eu vou fazer essas quebras aqui ao redor também. Algumas só, tá? Para não ficar muito poluído dessas quebras, beleza? Agora aqui, moçada, vamos trabalhar a pele dele primeiro, tá? Para fazer a pele dele, eu vou usar algumas cores que eu sei que algumas pessoas não vai ter. Mas eu vou falar cores que vocês podem substituir. Por exemplo, o marrom. O marrom, eu sei que quem vai colorir, todo mundo tem marrom, né? Marrom, ele é muito comum nas caixas do lápis, beleza? Então é o seguinte, com esse marrom, eu vou definir toda a sombra que vai ser mais escurecida no desenho. Aquela sombra mais pesada, né? Só que tem um detalhe aqui. A partezinha que tem a mão, onde é dentro do círculo, a mão, toda a parte da mão que está dentro do círculo, você não vai colorir, tá? Você não vai colorir agora. A coloração será outra, tá? Aqui a gente vai colorir com azul, beleza? Então, de resto aí, tudo que for marcações que eu vou fazendo, você pode fazer no seu. E fazer todo o sombreamento com esse marrom, beleza? Então, eu costumo demarcar o lugar onde eu vou sombrear. E aí, eu faço a coloração com marrom para ficar bonitão. Esse aqui agora, moçada, se vocês não tiverem, não tem problema, tá? Aqui é a coloração que eu estou fazendo a meu estilo e eu quero deixar assim para ficar legal, tá? Então, eu estou usando uma cor chamada ocre queimado. Essa cor é muito difícil de achar no lápis de cor Faber-Castell, porque ela só vem nas 60 cores, tá? Na caixa de 60 cores, que é um absurdo o valor também, né? Mas beleza. Então, no Faber-Castell, 60 cores tem esse ocre queimado. As outras caixas não tem, tá? Só acima de 60 cores. Mas se você não tem, se você tiver, por exemplo, um canela, você passa o canela aqui, que vai ficar bacana. Eu vou passar por cima de todo o marrom e também um pouquinho por fora, tá? Para deixar um efeito como se tivesse mais aceso esse marrom, tá? E se você não tem o canela, deixa só o marrom mesmo. Em seguida, vem com o rosa claro. E agora que eu vou passar por cima de tudo, cara. É somente um preenchimento, uma coloração completa. Veja que eu não preenchi nada na parte do braço dele que está dentro do círculo, tá? Então, veja aí como vai ficar muito bacana. Agora, como eu tinha dito, né? Vamos fazer a coloração do braço aqui dentro do círculo. A gente vai usar o azul, o mesmo azul que usou para fazer o círculo, tá? E eu vou fazer as sombras aqui dentro, ó. E agora sim, fica bem bacana. Veja o efeito que dá a coloração, né? Parece que ele está com a luva, mas ele também está com a magia dele aí, né? Ao poder dar com o manomi dele, tá? Aqui é o seguinte, galera. Eu vou vir com o preto. Esse preto, eu vou definir várias partezinhas do desenho, tá? Várias partes. Não só partes que vão ser pretas, mas partes que vão ser outras cores também. Então, ele vai ser colorido na partezinha. Veja que eu vou deixar detalhes em branco também. Algumas partes eu vou forçar menos, né? Enfim, dá para ver tudo certinho. Você consegue ver quando eu forcei menos e quando eu deixei mais pesado na parte do preto, tá? Então, eu passo na parte da bandana, na parte da capa dele, na parte da faixa da cintura. Enfim, várias partezinhas aí. Agora, eu vou vir com o violeta. E esse violeta, eu vou fazer essa partezinha de preenchimento aqui, né? Nessa basezinha da cintura dele, beleza? Em seguida, eu quero uma coloração bem diferente, tá? Uma coloração bem a meu estilo. Então, eu vou vir com uma cor chamada Carmin e vou fazer um preenchimento por essa parte aqui também, tá? Nessa faixa dele, para deixar como se fossem uns brilhos mais roxinhos, né? Uns brilhos mais acesos, tá? Com esse Carmin, eu também vou fazer essa partezinha final da capa dele, né? A partezinha final nas mangas, né? Então, vai ficar aí bem bacana. E lembrando, né? Eu sempre vou deixando alguns pontos luminosos aqui no desenho, tá? Para deixar uma outra coloração. Aqui no caso desse final das mangas, eu vou vir com um azul chamado azul real, tá? Pode ser qualquer azul, se você quiser também. E vou fazer um efeito azulado aqui sobre essa parte. Veja que ficou como se fosse a mesma coisa que eu fiz na faixa dele, só que aqui no caso foi na basezinha ao contrário, né? Eu usei primeiro o Carmin e depois a parte mais azulada, tá? Agora aqui é o seguinte, moçada. Vamos fazer mais um efeito aqui nessa partezinha da ombreira dele, tá? Que aqui no caso vai ser uma coloração diferente também. E nessa partezinha aqui, moçada, eu vou usar uma cor que se chama fúcsia, tá? Essa fúcsia é o seguinte, é como se fosse um rosa bem escurecido, como vocês podem ver, certo? Só que eu sei que muitos não vai ter essa cor. Ela tem na caixa de 48 cores do Fabio Castel. Se você não tem, cara, usa o vermelho escuro, tá? O vermelho escuro, ele vai cumprir bem o papel pra fazer essa coloração. Mas tem que ser o vermelho escuro. O vermelho, ele não vai ficar tão legal, tá? Então aqui com fúcsia, eu vou fazer o seguinte. Eu faço a partezinha da ombreira e toda essa parte, como se fosse a parte de dentro da capa do Barba Branca, tá? Que vocês podem ver, ó. Eu vou passando. Veja que o preto, ele deixou muito destaque também. E eu sempre vou deixando alguns pontinhos aí livres, né? Pra eu usar outra cor depois. Aqui, moçada, eu vou vir com o carmin novamente. Vou fazer um efeitozinho onde eu passei o fúcsia, né? Nessa partezinha da capa dele. Vai ficar bem bacana. E agora eu posso vir com o cinza, moçada. Eu vou pegar um cinza escuro aqui no caso. Só que, claro, em muitas partes eu não vou forçar esse cinza escuro, tá? Então eu vou começar pela barba dele, né? Fazendo um efeito de sombra na parte de baixo. Vou fazer um leve efeito pelos olhos dele e também essa partezinha da bandana dele, né? Eu vou fazer a pintura normal agora, né? Porque eu tinha deixado uma partezinha clara pra deixar a pintura normal depois. Porque esse cinza escuro vai ser como se fosse o preto iluminado, né? Pegando uma iluminação. E mesmo assim, no canto eu deixo um ponto luminoso. Dá pra ver, né? Que eu sempre tô deixando pontos luminosos, tá? Então eu vou continuar com esse cinza escuro. E vou fazer todo o detalhe de sombra aqui da capa do barba branca, tá? Então tudo que eu ver que vai ser branco aqui na capa, eu vou fazer sombreamento, certo? Lembrando que eu sempre vou pegar o mesmo detalhe, né? De desenhar onde eu vou querer sombrear e depois eu faço o preenchimento, tá? Veja que eu vou fazendo tudo certinho aí, ó. Vou desenhando e fazendo preenchimento, beleza? Agora eu vou voltar com o azul. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no lado da parte da cabeça dele, eu vou querer que fique azulado. É como se estivesse pegando um pouquinho de brilho azulado do poder dele, tá? E aqui eu vou fazer na parte da capa, né? Na partezinha da ombreira e na parte da cabeça também. E com esse azul, moçada, tudo que a gente fez cinza agora, eu vou passar por cima, tá? Então eu vou misturar esse azul com cinza, cara. Que vai dar um efeito muito bonito ao desenho, tá? O nosso cinza, ele vai ficar azulado, né? E vai ficar muito vivo, assim, digamos, destacado, tá? Então é essa mistura de cores que a gente vai fazendo que vai dando mais vida ao desenho, cara. Então se você começar a misturar mais cores, você vai começar a perceber mais vida no desenho. E sabe onde eu ensino muito sobre isso, cara? Sobre coloração do básico ao avançado? Lá no meu treinamento online, mano. No primeiro link da descrição, você vai clicar e você vai ver minha proposta. Cara, se torna meu aluno, que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Lá tem muita coisa do desenho, do básico ao avançado, coloração básico ao avançado, até pintura em camisas, mano. É muita coisa boa pra você ir lá, tá? Então se torna meu aluno clicando no primeiro link da descrição e vai lá ver minha proposta, beleza? Agora aqui, moçada, eu vou vir com canela. Se você não tem o canela, usa o marrom mesmo, só que de forma bem levezinha, tá? E vou fazer uns efeitos em todas essas partes de detalhe da capa. Tudo que for dourado na capa dele, né? Eu vou fazer um efeito com esse canela, tá? Agora somente na base da capa dele, tá? Não vou usar em outras partes. Agora aqui eu vou vir com o amarelo limão. Eu vou usar o amarelo limão porque ele é o que vai ficar mais parecido com o detalhe do anime, beleza? Com a coloração do anime. Então esse amarelo limão eu vou preencher todas essas basezinhas que vão ser douradas aqui no desenho, na parte da capa, tá? Veja só como já tá bem encaminhado o nosso desenho. Agora vamos fazer essa parte do bastão, né? Pra fazer o bastão é o seguinte, cara. Eu vou primeiro fazer um efeitozinho dourado lá em cima e também vou fazer a parte da calça dele, tá? Olha a calça dele, a sombra que eu vou fazer na base da calça. Pra complementar essa sombra da calça dele, eu vou vir com o marrom depois e vou fazer uns efeitos mais escurecidos também nessa base da sombra, tá? E o marrom ele vai servir pra o bastão. O bastão completo dele aqui eu vou passar uma sombra com o marrom, beleza? Em seguida eu posso vir agora com o amarelo limão novamente, fazer o preenchimento total aqui da calça dele, né? Que vai ser a mesma tonalidade, tá? Então preencha a calça dele com o amarelo limão. Em seguida eu venho com o laranja. Esse laranja ele vai ser a base do bastão. Lembrando que as fitinhas, né? Que passa pelo bastão elas são vermelhas. Então não vou fazer a coloração dela. Eu vou deixar pra colorir depois, tá? Então agora eu posso vir com o vermelho. Faço a coloração completa dessas fitinhas. Em seguida eu venho com o amarelo comum e faço o finalzinho do bastão aqui que ele é dourado, né? Então faço com esse amarelo comum mesmo, tá? E aqui é o seguinte, moçada. Nosso desenho já tá bem encaminhado, já tá pronto. Tá aí tudo coloridão. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, cara. Mano, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um gostei nele que a gente tem a meta aí de mil likes no vídeo, tá? Então deixa um gostei nele aí que vai me ajudar, vai fortalecer demais. E eu vou continuar trazendo mais desenhos bacanas aqui pra vocês. Beleza? É isso aí, moçada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.